Você quer ganhar? Concorrer a um ano de supermercado grátis, televisão, bicicleta, fogões? Faça como o Eder que está aqui fazendo o cadastro dele no Clube Mais do Ferracine. Pois é, com o Clube Mais do Ferracine você paga mais barato e além de tudo concorre a muitos prêmios. Tem até a roleta da sorte que você pode vir consultar aqui no Totem. Aliás, tem o Totem aqui em qualquer loja do Ferracine, mas bom dia para você. Seja muito bem-vindo, são 10 horas e 32 minutos desta quinta-feira. Bem-vindo para você que está junto com a gente e não tem coisas que só acontecem já. Você quer saber de oferta, né? Vamos para as ofertas e a gente começa falando de café. Café, todo mundo quer saber de café, o preço do café. R$ 12,75 no Clube Mais do Ferracine. Agora você não tem o clube? R$ 13,87. Viu só como compensa ter o clube? E é o Café Pelé, Café Bom e tem mais oferta para você? Você encontra o biscoito laminado da Renata por R$ 4,95. No clube você vai pagar mais barato. Só R$ 4,00 no clube, R$ 4,69. Viu só como compensa? Viu só como é bom? E o Todd, então? Todd, além de uma delícia, está barato demais. R$ 12,98 no clube, R$ 14,95 o preço normal do Todd para você poder aproveitar e deixar o seu leite, o seu café da manhã mais gostoso. Pira Canjuba, oferta no clube R$ 5,69. R$ 6,49 é o preço normal. Esse é o leite condensado da Pira Canjuba. Você viu como vale a pena fazer parte do clube? Você paga muito mais barato. Aí a gente está com azeite para você, hein? Azeite é oferta boa. Oferta boa principalmente no clube. Você vai poder aproveitar R$ 21,90 preço normal. R$ 18,98 preço no clube. R$ 7,99 é o Aionese Hellmanns ou R$ 8,98 o preço normal. Viu como vale a pena pagar R$ 7,99 no clube? E o macarrão? Tem macarrão, espaguete ou parafuso, orse. Sabe quanto você vai pagar? O Léo está mostrando para você. R$ 3,25. Mas aí você é do clube. Do clube mais aqui do Ferracini. Sabe quanto você paga? R$ 2,89. R$ 2,89 apenas. R$ 1,29 para o molho do macarrão. R$ 1,00. Você viu só, hein? Que barato. Agora se você ainda não fez o seu cadastro, você vai pagar R$ 1,59. Ou R$ 1,29. No Hortifruti a gente tem para você limão a R$ 0,99 o quilo. R$ 0,99 o quilo. E você acha que acabou? O mamão, tá? Está R$ 5,79. E o tomate. Tomate oferta especial para você. A gente descobre junto R$ 7,79. Vamos adoçar a vida com chocolate garoto. R$ 8,58 no clube. R$ 9,79 o preço normal. Caso você não tenha feito o seu cadastro, o que você pode fazer aqui na frente. Margarina Delícia R$ 5,99 no clube. R$ 6,89 o preço normal. Por isso eu insisto, faça o seu cadastro no clube. Aí a gente tem desde carne de hambúrguer por R$ 15,95 no clube. Passando por ervilha R$ 5,99. Tem também batata frita por R$ 18,79 no clube. Aí tem os preços normais. Mas faça seu cadastro, vale muito a pena você vir até o Ferracini fazer o seu cadastro e pagar muito mais barato. Assim como a linha de frios. Tem, por exemplo, peito de peru sadia na promoção. Tem presunto cozido na promoção. Tem queijo gorgonzola na promoção. Tem requeijões na promoção. Olha que maravilha que você... Tudo viu? Tudo aqui. Tudo no Ferracini. Ofertas válidas para as três lojas, tá? Agora a gente vai falar um pouco de limpeza. Tem a Macitel. Olha o preço do Macitel, que sensacional. R$ 6,99. R$ 6,99. É Tixan. É bom, é do bem, é IP. Você paga R$ 18,00 e... Desculpa, lava a roupa Tixan. É esse aí. R$ 18,87 do Tixan. E você que tem o clube paga mais barato. Que boa. R$ 3,49. R$ 3,49. Apenas você tem que aproveitar. Assim como toda a linha seda de shampoo por R$ 7,98. R$ 7,98 toda a linha seda. Viu? Para todos os tipos de cabelo você encontra o shampoo que você precisa aqui. Isso que é bom. E tem close-up também por R$ 2,29. R$ 2,29. Viu? É muito barato comprar no Ferracini, né? Não é? Você não acha? Tem papel higiênico também. Doze rolos. Viu? Está menos de R$ 1,00 o rolo. R$ 9,98 para quem é do clube mais aqui do Ferracini. Tem também o arroz pateco, tá? No clube R$ 19,98. Você que não tem o clube vai pagar R$ 21,95. Mas aproveite e pague R$ 19,98. E tem o suco indi. R$ 59,00. Só R$ 59,00 para você. Vou fazer o seguinte. Nós já estamos aqui no refrigerante. Mostrar que tem ofertas também em refrigerante. Porque você quer saber de carne, não quer? Eu vou mostrar já já para você. Mas você tem que aproveitar, por exemplo, a suquita 2 litros por R$ 4,99. Aqui a gente tem Pepsi Zero por R$ 5,49. Eu vi também que toda a linha da Jaúba, olha que legal, está na promoção. R$ 3,79. Toda a linha da Jaúba, inclusive a Citrus, por R$ 3,79. Fanta Tutti Frutti R$ 5,79. Tem Coca-Cola de 600ml, 0 por R$ 3,69. E tem as ofertas sensacionais e campeãs do açougue aqui do Ferracini. Aliás, você encontra essas ofertas aqui no Ferracini mais perto da sua casa, viu? Só para você ter uma ideia e ficar com gostinho de que precisa. Precisa vir. Tem coxa com sobrecoxa de frango, pacote R$ 5,99 o quilo. Tem também miolo da alcatra por R$ 39,98. Tem costela bovina por R$ 18,95. Bisteca suína R$ 3,89. Linguiça toscana, seara R$ 15,95. É muito preço bom e é do açougue. Eu vou rapidinho para o bazar para dizer para vocês que tem jogo de copo da Nadir Figueiredo na promoção. Tem taça de cerveja na promoção. Tem conjunto organizador da Jaguar, 4 peças na promoção. Tem feirinha de plástico por R$ 1,99. Tem também chinelos havaianas a partir de R$ 24,79 com o Clube Mais. Kit de calcinhas da Trifil R$ 27,98. Olha quanta coisa boa você encontra no bazar. E aí você aproveita e passa na padaria que tem as delícias do Ferracini. Por exemplo, tem pão de hot dog na promoção. Tem bomba de chocolate na promoção. Tem o cuscuz do Ferracini de frango também na promoção. E as delícias que você já conhece. Vamos falar de cerveja? Vamos falar de cerveja, é claro. Olha o preço da Antártica. R$ 2,69 no Clube. R$ 2,98. Preço normal para você que ainda não fez seu cadastro. Tem Spaten por R$ 3,49. Tem Budweiser por R$ 3,69. Tem Brama ali embaixo, a Brama Shoppe. A número 1. Lembra disso? R$ 3,19. R$ 3,19. Vou mostrar mais para você, mas eu vou contar o negócio já já. R$ 3,59 é o preço da Boêmia Latão. E volto a frisar. Dediquem-se a olhar o preço de vasilhames de 600ml e 1 litro. Às vezes vale a pena, para você que bebe em casa com a família, vale a pena aproveitar os preços do Ferracini. Vem cá dar uma olhada. Da Whisky Jack Daniels, R$ 149,90 ou no Clube Mais, R$ 129,98, certo? Aí também tem o Jack Daniels e Mel, tem o Jack Daniels Fire, todos eles por R$ 149,00. R$ 129,98 é só o original, certo? Tanto o Fire como o de Mel, R$ 149,00 preço para você. Aí assim, tem vinhos na promoção ainda, para você que não abandona vinho nunca. Tem frisantes na promoção, tem cachaças na promoção, tem aguardentes na promoção, nacionais importadas, tudo isso você encontra aqui, viu? Aliás, a adega completa do Ferracini é demais. Falei que ia mostrar o negócio, o Léo está indo por aqui, eu venho por aqui, porque o que eu quero mostrar está aqui, ó. Está vendo esse pack com 18 latas de conte zero grau? Sabe quanto você vai pagar no clube? O fardo custa R$ 34,00, mas se você comprar o fardo com 18, você vai pagar só R$ 1,89,00 de cada lata de conte zero grau. Tem as famosas Romarinho para você e tudo o que você precisa. Faça o seguinte, tem Ferracini na cidade inteira. Quer fazer economia? Vem para o Ferracini, barato é aqui, todo dia. E você pode ver, ver e aproveitar. E aí Obrigado.